Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena-ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua-portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Ramos Horta diz que há alternativas para curtir a ilesitimidade no Parlamento Nacional. O candidato presidencial timorense, G. Ramos Horta, considera que o atual presidente do Parlamento não está legitimamente em funções. Defende que há outras soluções que evitem a dissolução parlamentar, incluindo uma nova maioria. O ex-presidente da República questionou ainda a intervenção do Tribunal de Recurso nesta matéria, considerando que os juízes não foram imparciais. Afirmou ainda que sempre trabalhou para procurar o diálogo e soluções pacíficas parecem sair de Imbróslios no país. Ramos Horta notou que o atual presidente do Parlamento deve estar consciente da ilegalidade do procedimento que o levou à mesa do Parlamento. Mas insistiu na importância de debater sobre possíveis soluções para o normal funcionamento do Parlamento. Segundo o ex-diplomata, existem vários cenários em cima da mesa e que nem sequer envolvem o presidente eleito. Outra alternativa tem a ver com o próprio regimento. O documento determina que, em caso de impedimento do presidente do Parlamento, a sessão para dar posse ao novo presidente pode ser convocada por um dos vice-presidentes. A questão da dissolução parlamentar marcou a conferência do partido CNRT que o aclamou como candidato. A coordenadora da ONU afirmou que Cabo Verde pode ser o primeiro país africano sem pobreza extrema. A coordenadora, residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, afirmou que o arquipélago tem condições para ser o primeiro país africano a eliminar a pobreza extrema. Segundo o governo, o problema afeta 115 mil pessoas. De acordo com a responsável, o crescimento econômico inclusivo para zerar emprego e rendimento no país será uma das prioridades das agências da Organização das Nações Unidas que operam em Cabo Verde. O governo caboverdiano estima que Cabo Verde tem 115 mil pessoas na pobreza extrema. O Banco Mundial estimou em 2020 que a pobreza extrema global deverá subir pela primeira vez em 20 anos. Em causa estão os impactos da pandemia de Covid-19. A situação levou até quase 10% da população mundial a viver com menos de 1,90 dólares por dia. As agências das Nações Unidas que já trabalham em Cabo Verde apontam como prioridades reforçar o apoio à boa governação e à digitalização da administração pública. Para Ana Graça, são eixos em que as Nações Unidas podem trazer valor acrescido a Cabo Verde. Além disso, o objetivo do próximo programa será trabalhar em projetos estruturantes para o arquipélago. A intenção é ter mais impacto e ser mais transformadoras do desenvolvimento sustentável em Cabo Verde. O país enfrenta uma profunda crise econômica e financeira que resulta da forte quebra na procura turística. Este setor garante 25% do PIB do arquipélago desde março de 2020 devido à pandemia de Covid-19. Em 2020, registrou-se uma recessão econômica histórica equivalente a 14,8% do PIB. O governo cabo-verdeano admite que a economia possa ter crescido entre 6,5% e 7,5% em 2021. Esta subida deve-se à retoma da procura turística e prevê 6% de crescimento em 2022. Recorde-se que o governo de Cabo Verde e o Sistema das Nações Unidas assinaram em outubro de 2017 o quadro de cooperação para o desenvolvimento das Nações Unidas. A cooperação tem um valor de cerca de 92 milhões de dólares, cuja exceção termina este ano. É iniciado agora o processo para ultimar o próximo quadro, ainda sem verbas definidas. A consultora Oxford Economics Africa considerou que Angola poderá ter mais subidas de rating até meados de 2023. A consultora Oxford Economics Africa considerou que Angola poderá beneficiar de mais melhorias na avaliação do crédito soberano pelas agências de rating, mas alertou para a necessidade de controlar a despesa em ano eleitoral. A análise surge poucos dias depois de a FITS Ratings ter subido a avaliação sobre a qualidade do crédito de Angola em dois níveis. Os analistas lembram que as receitas do petróleo subiram significativamente desde o início de 2021. Esta subida originou a melhoria da posição orçamental de Angola. Apesar da queda na produção, a subida dos preços levou a que a receita subisse mais de 60% no ano passado. O aumento fez o saldo orçamental passar de um déficit de 1,7% em 2020 para um excedente de 2,9% no ano passado. A agência de notação financeira FITS Ratings melhorou na sexta-feira o rating de Angola para B. Há uma perspectiva de evolução estável, atendendo uma expansão econômica de 2,1% para este ano, depois de crescer 0,1% em 2021. De acordo com os cálculos, o ratio da dívida pública face ao PIB deverá ter caído para 78,5% no final de 2021. O valor representa uma melhoria significativa face à previsão de 126,9% feita em setembro de 2020. O rating de B- que representa uma subida de dois níveis face ao CCC significa que os analistas consideram que o país tem capacidade de cumprir os compromissos financeiros. O Brasil atinge a arrecadação recorre de impostos em 2021. O Brasil arrecadou 306 mil milhões de euros em impostos no ano passado. É a maioria arrecadação anual desde 1985, quando o indicador começou a ser medido com os critérios atuais pelo Tesouro do país. De acordo com a Administração Tributária Federal, a colheita de impostos do governo central somou 291 mil milhões de euros no ano passado, saltando 17,36% face ao ano de 2020. O Tesouro Brasileiro explicou que os números refletem um aumento na arrecadação de diversos impostos, principalmente das taxas pagas por empresas. A arrecadação de impostos no Brasil bateu esse recorde impulsionada pelo crescimento da economia interna. Assim, este deverá saltar 4,5% em 2021, segundo as últimas projeções. Em dezembro passado, a arrecadação de impostos no Brasil totalizou cerca de 31,5 mil milhões de euros, um aumento de 10,76% face ao mesmo mês de 2020. A arrecadação de impostos no país sul-americano poderia ter sido maior no ano passado, se não fossem as isenções fiscais concedidas pelo governo para diferentes setores empresariais. O valor que as empresas beneficiadas com isenções fiscais e que deixaram de pagar impostos no Brasil no ano passado totalizou 15,2 mil milhões de euros. O secretário-geral do PS de Portugal votou antecipadamente em mobilidade no Porto. Costa defendeu que estão criadas todas as condições de segurança para o exercício do direito de voto pelos eleitores no próximo domingo. O voto é o momento mais importante que é da democracia, é aquele momento único onde só os cidadãos decidem qual é o resultado das eleições, o que é que querem para o seu futuro e confiam e escolhem quem são os seus representantes. Por isso, a participação no ato eleitoral é o ato mais importante da vitalidade democrática e queria apelar a todas e a todos os portugueses para que exercessem esse seu dever cívico, hoje, se o puderem fazer porque se inscreveram para o voto antecipado, ou daqui a uma semana, como habitualmente é feito. Portanto, era este o apelo que queria aqui deixar, para que todos possam votar. Estão criadas as condições de segurança para que todos possam votar em segurança. Estão criadas as condições para as pessoas que infelizmente estejam no dia 30 em situação de isolamento também possam exercer o seu direito ao voto, também em condições de segurança. E queria, se me permitem, deixar aqui uma palavra de agradecimento muito especial a todas as pessoas que voluntariamente estão hoje a assegurar o funcionamento em todo o país das Assembleias de Voto. Por fim, queria-me congratular com a modernização que temos introduzido no nosso sistema eleitoral, com esta possibilidade do voto em mobilidade, o que naturalmente é uma forma também de combater a abstenção e garantir que quem, por algum motivo, não possa, no dia das eleições, estar no seu círculo eleitoral, possa exercer o seu direito a voto através deste voto antecipado em mobilidade. Esperemos que um dia o voto em mobilidade possa ser no próprio dia das eleições, mas para já este é um avanço muito importante e para mim foi uma enorme honra ter este privilégio de poder vir votar ao Porto, contando o meu voto no círculo eleitoral de Lisboa. O líder socialista de Portugal afirmou que, nos próximos quatro anos, o PS tem muito mais para fazer. O partido comprometeu-se a transferir as competências de concessão fluvial que liga a furada ao Porto para a Câmara de Vila de Nova de Gaia. Não nos podemos esquecer do que é que está em causa no dia 30, porque quando chegam à campanha eleitoral, todos parecem dizer o mesmo. Mas a verdade é só uma. O PSD é contra a subida do salário mínimo nacional e o PS é a favor da subida do salário mínimo nacional. O PSD foi contra os aumentos extraordinários das pensões e não assume nenhum compromisso sobre o futuro das pensões. O PS é a favor do aumento extraordinário e será a favor de continuarmos a defender e a desenvolver e a aumentar as pensões, porque todos têm direito a uma vida digna no nosso país. O PSD não quer um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, mas nós queremos e vamos querer continuar a diminuir as taxas moderadoras para quem entra pelo SNS através dos senos de saúde. Sim, vamos continuar a tirar as taxas moderadoras e não a pôr a classe média a pagar o Serviço Nacional de Saúde. Estas são diferenças muito importantes e que todos temos que ter bem presentes no momento em que formos votar. Por isso, o povo não esquece e dia 30, muito bem, viva Portugal, viva Portugal, viva Portugal. Em Portugal, cerca de 650 lisboetas oficializaram a sua escolha sem precisarem de sair à rua. O processo levou as urnas aos lares de idosos e à casa de eleitores confinados. Vamos fazer a recolha dos votos dos inscritos que tivemos, que foram 30 em domicílios e 621 em estruturas residenciais para idosos. E, portanto, temos preparadas 15 equipas duplas, mistas de técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil, que vão todas com uma viatura e um motorista da frota da Câmara Municipal, que nos dá este apoio extraordinário. No fundo, criámos as 15 equipas, criámos as rotas para cada uma das equipas e, portanto, as equipas vão sair agora, cada uma para a sua rota, para fazer a recolha dos votos. 651 no total. Portanto, 30 domicílios e 621 residências e estruturas, divididos por, no total, 52 locais na cidade. Nós, quando começámos a pensar neste processo, o que já foi há 3 ou 4 semanas, fomos acompanhando com alguma apreensão o número de desconfinados que tínhamos em Lisboa. E, portanto, dimensionámos as equipas para mais do dobro do que estamos hoje a sair para a rua. E, depois, fomos acompanhando as inscrições de quinta até domingo e fomos dimensionando e reduzimos bastante aquela, portanto, a operação que tínhamos pensada e temos hoje 15 equipas que vão ser suficientes para assegurar a recolha dos votos de todos. O processo é em tudo semelhante àquilo que ocorreu este domingo, não é? Portanto, a pessoa tem o boletim de voto e tem um envelope branco, dobra o seu boletim, mete no envelope branco, dá-nos o envelope branco, que nós metemos dentro do envelope azul, colocamos a etiqueta a acelar o envelope azul e damos o duplicado da vinheta ao eleitor que fica com a prova que votou. Estão há quanto tempo confinados? Desde domingo da semana passada. Porquê computaram por se inscreverem no voto antecipado em confinamento em vez de irem no domingo? Porque isto tem sido faseado, os nossos isolamentos. Primeiro testou a minha filha mais velha, depois quinta-feira passada foi mais nova e hoje fui eu, por isso isto foi recíproco e preferimos precaver-nos, não é? E antecipar logo o voto porque já sabíamos que não íamos conseguir sair de casa e ir por calção. A resposta foi muito rápida, desde a confirmação da recolha do voto até à nossa inscrição foi tudo rápido, recebemos logo uma mensagem de confirmação por parte da Câmara Municipal a dizer que o voto ia ser recolhido entre hoje e amanhã e foi tudo muito rápido e correu muito bem. A recolha dos lares já estão preparados também, portanto tem uma sala especialmente preparada, nós chegamos, vamos para a sala, tem um local onde está salvaguardada, portanto, a privacidade do voto, mas nós temos sempre que ver o eleitor, portanto o eleitor nunca se pode afastar de nós, do nosso campo de visão, mas sempre garantindo ali alguma distância, não é? Porque as pessoas possam exercer o seu direito de voto. E as próprias estruturas liderenciais estão preparadas para isto e portanto já têm todas uma sala com certeza montada e está à nossa espera, que nós contactámos todas durante o dia de ontem. Nesta situação em que estamos, fora desta situação, acho que não se justifica. Agora na situação em que há pessoas realmente confinadas, infetadas, acho que sim, acho que é... Sempre mais segura votando aqui do que estiver... Sim, principalmente depois de sabermos que no dia das eleições podem ir também pessoas que estão infetadas. Já tinha votado aqui antes? Já, uma vez. Agora é a segunda. E acho muito bem. Acho. Porquê que acha bem? Porque escuto de ir lá tão longe e estar na bicha. Bem, aqui também vou estar. Se não viessem cá, ia votar? Ia. À Quinta de Marrocos. Sabe onde é? Não. Ah, não. Quinta de Marrocos. Sim. E aqui? É ao lado da Pedro de Santarém. Bem fica. Sim. Bem fica. Bem fica. O dirigente comunista de Portugal, João Ferreira, defendeu a necessidade de libertar a redução dos passos da dependência dos orçamentos. É necessário defender a medida, é necessário dar-lhe um caráter permanente. Ela até agora tem sido assegurada fruto de um programa, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que tem sido discutido todos os anos no âmbito da discussão do Orçamento de Estado. Nós precisamos libertar o passo social intermodal destas contingências de uma discussão anual, que tem que ser feita todos os anos para garantir o devido financiamento da medida. Ora, nós tentámos isso, mas essa possibilidade, portanto, consolidar o Programa de Apoio à Redução Tarifária e com ela o passo social intermodal, que é necessário fazer, essa possibilidade foi inviabilizada no Parlamento pelo PSD e pelo PS, pela Iniciativa Liberal e pelo CDS, portanto, esses partidos impediram a consolidação desta medida. Nós, como não desistimos durante quase 20 anos da concretização do passo social intermodal, também não vamos desistir agora. É necessário levar mais longe um caminho de redução tarifária, que do nosso ponto de vista deve passar no imediato pela redução para os 30 euros do passo metropolitano, que atualmente está nos 40, e por garantir a todos os jovens até aos 18 anos a gratuidade na utilização do transporte público. O objetivo é caminhar no sentido de uma tendencial gratuidade, no imediato a garantia de gratuidade aos jovens até aos 18 anos e a redução do passo metropolitano, uma medida que o custo andará à volta dos 50 milhões de euros, que são largamente compensados pelos benefícios que resultam para o país, do ponto de vista de redução de importações de combustível, do ponto de vista de melhorias ambientais, do ponto de vista da redução do impacto sobre as nossas cidades, do ponto de vista de melhorias na saúde pública também, com a redução da poluição. Portanto, é um custo que é largamente compensado pelos benefícios que podem resultar desta medida. O voto antecipado no pavilão Rosa Mota, no Porto, era um momento rápido e bem organizado e não uma longa maratona com filas. O espaço já entrou para a história destas legislativas. Votei nos quatro anos que estou a viver em Portugal, já votei sempre antecipado, acho que é melhor, porque há menos gente, ainda mais agora com a pandemia. Pelo que estou a viver, acho que vão ter que fazer uma coalição, desculpa o meu português. Uma colegação. Sim, e acho que o PS vai precisar dos outros partidos, principalmente o PAN, acho eu. Neste mundo acho que é preciso ter esse pensamento sobre os animais, isso é uma paixão minha. Por um lado tem-se que estar isolado e não se pode sair de casa, por outro para vir votar abre-se uma exceção, é incongruente na minha opinião. Também concordo que seja uma decisão difícil de tomar, uma vez que é imprevisível saber quem é que fica infectado à última hora. Se for um espaço como eu acabei de votar agora, um espaço super arregiado, com pouca gente, a horas em que de facto haja pouca gente a votar, não parece nada de exceção. As pessoas também quando vão fazer uma análise ao laboratório para não decorrer a sua doença, também têm que sair de casa. A minha decisão de voto estava tomada há muito tempo e não tive grandes problemas, mas espero que isto se clarifique para que haja estabilidade e isto possa avançar, porque estamos muito mal. Uma pandemia, numa crise política, não dá bom resultado. O dirigente do LIVRE, Rui Tavares, votou antecipadamente em Lisboa. Destacou a importância de defender a democracia contra ataques ao Estado de direito e direitos fundamentais. Uma vez que já tinha essa possibilidade aberta, achei que era boa ideia vir votar antecipadamente, na altura ter feito a pedagogia de que era uma maneira de votarmos mais segura, permitindo-nos de expressar mais e, portanto, manter mais a distância social. E, por isso, aqui estou. É sempre uma alegria virmos cumprir com o nosso direito e dever cívico e lembrarmos daquilo que custou tanto a conquistar. O meu pai nasceu em 1929, portanto, nasceu em ditadura. Viveu em ditadura, em ditadura casou, teve cinco filhos e já eu tinha nascido quando ele, pela primeira vez, passo com a idade que eu tenho hoje, viu a democracia. E, portanto, isto indica-nos que a nossa democracia ainda é relativamente recente, tem menos dias do que teve a ditadura antes dela, só daqui a algum tempo é que teremos mais dias de democracia do que tivemos ditadura. E, nestas fases, as democracias às vezes passam por momentos críticos e é importante sabermos defender a democracia contra ataques ao Estado de Direito, contra ataques aos direitos fundamentais, contra ataques à pluralidade da nossa sociedade. Na reta final da campanha vai apelar ao voto dos indecisos? Bem, claro, vamos apelar a todos os votos, não necessariamente numa secção de voto, num lugar de voto como estamos aqui, embora hoje seja um dia de campanha normal e nem dia de reflexão, mas é um dia de voto. No fundo, o que vamos dizer às pessoas é que mantenham a calma perante os últimos dias de campanha eleitoral. Claro que eles vão ser muito tumultuosos, claro que vamos ter, como sempre, casos e casinhos e as sondagens enervam as pessoas. É preciso manter a calma, manter nervos daço nestes últimos dias. Não esquecer que, quando se fala de voto útil, esse voto útil deve-se dividir em voto tático e voto estratégico. O voto tático, muitas vezes, é quando as pessoas votam útil porque querem impedir alguém de chegar ao poder. E, portanto, é uma razão tão legítima como outra qualquer. O voto estratégico é quando as pessoas também votam, pensando, além disso, no que é necessário com aquele voto fazer para reconstruir o futuro no dia logo, a seguir às eleições. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho